P-A-G-A E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar avião Quando a galera da Chica égua Vem no meio da terra E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar avião E a galera da Chica égua Que era samba Que era samba Você que pegou, vai ter que chamar Que era samba Você que pegou, vai ter que chamar Olha no põe, põe, põe Olha no põe, põe, põe Só não pode ficar, põe, 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 põe Eu pegui no papado, chupa só nessa menina Esse é meu nome Olha no põe, 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 põe Olha no põe, 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 põe E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Um, dois, três A estourada O fenômeno Chico é a água, meu rosto Tele, tele, delícia Tele, tele, delícia Chamou? Agora aguenta Vem pro meu mundo, novinha Espanca aí, ladrão Chico é a água, meu rosto Alô, bloco, terremoto Olha a estourada Chegando aí, ó A chico é a água, chico é a água, chico é a água Chico é a água, chico é a água Na cama de pau, na cama de pau Olha o sucesso Senta, ela senta, ela senta confusa Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta confusa Ela senta, 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 ela senta confusa E aí, terremoto? Alô, Timão! Alô, Maranhão! E, galera, é essa mesmo a partir de agora com vocês O sucesso dos paridões de som do Brasil Ao vivo Hoje, primeiro de fevereiro Primeiro dia de bloco terremoto Zé Pereira, 2013 Em nome de R5 Produções e Aventos JSA Produções Meu patrão Andrade e Interlan Não somos nem os melhores Nem os piores Somos os principais Eu sou Otávio Calazanza, então se liga no que eu digo Só quem tá muito louco Abre a boca e dá um grito Alô, terremoto E quando chega um cadastro Ela pediu o peixe assado Chupou a cabeça, só quis Ela chupa a cabeça, me dá o rabo Chupa a cabeça E ela chama a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça Deus ilumine cada um de vocês Muito obrigado por todos terem vindo a este grande evento Todos terem saído de suas residências e virem curtir Essa noite, essa primeira noite histórica Na cidade de Timon e no Zé Pereira Espero que todos gostem Espanca aí, marra lá que não batera Chica a égua Salve, escravo Só quem gosta da putaria Vem com a chica Vai Chica a égua No bloco terremoto A banda do momento Vem comigo Eu venho aquela menina prata O rolê na praia E os mano ficou babando Quando ela tirou Eu venho aquela menina prata O rolê na praia E os mano ficou babando Quando ela tirou Chegue o carnaval Ela pediu Princesa Chapou a cabeça E só quis Chupa a cabeça Me dá o rabo A minha cabeça Aquela chupa a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça Chupa a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça Chupa a cabeça Chica a égua Só quem gosta da chica a égua Levanta a mão então Chica a sítio Hoje tem Chica a sítio No céu Eu venho aquela menina prata O rolê na praia E os mano ficou babando Quando ela tirou Eu venho aquela menina prata O rolê na praia Os mano ficou babando Quando ela tirou Chegue o carnaval Ela pediu Chupa a cabeça O rolê na praia E só quis me dar o rabo Chupa a cabeça Você para no bloco Chupa a cabeça Me dá o rabo Chupa a cabeça Chupa a cabeça A galera aí é pra dançar também Dançando vai Chupa a cabeça Vamos embora Na paz Na paz Chica a sítio Bota o terremoto Só quem ama Jesus Cristo Levanta a mão e dá um grito Levanta a mão quem tem 18 anos Levanta a mão quem tem 14 anos Olha o sucesso ainda galera 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 dança 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não 18 sem 14 não 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem vem curtir o negão 18 sem 14 não Vem curtir o negão 18 sem 14 não Dezoito mama, catorze dança E oito dova, dança, e oito dova, dança E carrega-me Tá chegando Espanca aí, lacan Alô, bloco, terremoto Cheguei É lindo, velho, choque Isso pra morar ainda pra campeão, hein Chope, 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 chope Chope, 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 chope 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 Chope, 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 chope xoxa, 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 xoxa. E você quer, t-q, chope logo pra toda a cabeça, você quer, Xicacite. Se quer, xoxa, 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 xoxa. Nossa, que legal, que imagem linda. Eu chupa, 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 tô aqui em cima Eu chupa, tamo chupa, galera E você quer de quê? Chupa logo pra não beber Você quer de quê? Chupa logo pra não beber Você quer de quê? Que picolé na boca Que coisa louca Que picolé na boca Que coisa louca Que picolé na boca Que coisa louca Que picolé na boca Todo mundo Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa E você quer de quê? Chupa logo pra não beber Você quer Chupa logo pra não beber Você quer de quê? Chupa logo pra não beber Você quer de quê? Chica é igual meu rei Eu toco o terremoto Hoje tem, hoje tem Ao vivo Chica é igual Manda mais joia Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Relaxa! 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 Aí dentro! Quem gostou dá um gritão! Ela senta escancarando! Cheguei! Estou no paraíso! Que abundância, meu irmão! O sucesso do paredão de sonho! E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! Essa menina fazendo amor Ela é rainha do prazer Mais gostoso! Você tá senta escancarando! 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 E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! Essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! É o mundo se acabando! É o mundo se acabando! E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando! 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 Levanta a mão e grita Só quem é terremoto Levanta a mão e não grita Atenção meus amigos do bloco Vem pra cá E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando E o mundo se acabando Vamos nessa Rufino fazendo amor É o ano começando E essa menina fazendo amor Vai E ela é rainha do prazer Vai, 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 vai Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Bloco, terremoto Hoje tem, hoje tem Hoje tem Foi Detórios tão pequenos E nós dois Esse cara sou eu Novinha safada Novinha safada Novinha safada Ela vira mulher e deixou de ser mansa Ela vira mulher e deixou de ser mansa Ela senta, ela senta, ela senta com força Senta, ela senta, ela senta com força Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta 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 Senta, ela senta Senta, ela senta, ela senta Senta, ela senta, ela senta Senta, ela 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 senta, ela senta, ela senta, ela senta Senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Senta, ela senta, ela senta, ela senta Olha o sucesso aí! Obrigado meu pai, obrigado meu Deus por tudo isso que tá acontecendo com a terra Vamos acima! E não vem a safada, não vem a safada, não vem a safada E ela virou mulher, desce moça O Gilson Ambral deixou desce moça, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney, ele senta com força Alô Raíssa, hoje tem Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Olha o sucesso aí! Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Senta, ela senta, ela senta com força, o Rossi Ney Puxa e pega, meu rei Alô, Danibé! Empurra, amarrala aqui na bateira Detalhes tão pequenos e nós dois Esse cara sou eu Novinha safada, novinha safada, novinha safada Ela vira mulher e deixa de ser mansa Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com força Ela senta, ela senta com força Eu faço cara de raiva, senta confusa Faço cara de raiva Senta, ela senta, ela senta confusa Ela senta confusa, senta, ela senta Senta, ela senta confusa Ela senta confusa, senta, ela senta Vamos cima, todo mundo pulando Dê um abraço e seu amigo que é gay Aponta pro viado, aponta pro viado Aponta pro viado Que se caiga, meu rei Olha o sucesso aí Obrigado meu pai, obrigado meu Deus Por tudo isso que tá acontecendo com a terra Vamos assim E não vinha safada, não vinha safada Não vinha safada E ela virou mulher, descemos, sabe? O Gilson Ambral deixou desse moço, Rossinei Senta, ela senta, ela senta confusa Alô Raíssa Hoje tem Ela senta, ela senta, ela senta confusa Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Alô Danibé Alô Danibé Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Eu vou te curar, vou te curar No seu coração Fora a polícia, bandido Eu sou a batedeira Eu sou a batedeira Olha o sucesso, olha o chica égua entrando no corredor da folia Vai começar a patebeira, vai começar a patebeira Vai começar a patebeira, vai começar a patebeira Eu vou curar o seu coração Olha o sucesso Olha o sucesso Olha o sucesso Quem gostou dá um gritão Ai dentro, ai dentro Ai dentro, ai dentro Só quem é terremoto levanta a mão e não grita Bora Rogerson Vamos entrar no corredor da folia com muita animação A novinha do pagode vem com a nova modinha Aperta a vida, vai se fechar de latir Vira com o contário, toma na bugia Vira com o contário, toma na bugia Toma na bugia Toma, toma na bugia Toma na bugia Toma na bugia Toma, toma na bugia Toma, toma na bugia Toma, toma na bugia Toma na bugia Que é isso novinha, que é isso? Toma, toma na bugia Toma, toma na bugia Toma, toma na bugia Toma, toma na bugia Radical Jet, Radical Reboque É raspadinha, é xiluzinha Ela é toda minha É raspadinha, é xiluzinha Ela é toda minha E é raspadinha, firosinha, e é bem de pia, e ela é toda minha E é raspadinha, é chinosinha, e é bem de pia, e ela é toda minha Todo mundo raspando, raspa, raspa a xereca Raspou a xereca E é raspadinha, é chinosinha, é bem de pia, e ela é toda minha Quem é do bloco terremoto, vem pra dentro do bloco terremoto Vai mais um Tudo a Games, JC Pneus, Alô Carlos, Elberdo Paredão Hidroica, RC, Alô Cláudio Santos E ela saiu, puxou, puxou, não tem culpa se ela se apaixonou Fica, fica, louca, e fica, louca, não pode nem me ver, já vai chegar E ela saiu, puxou, puxou, não tem culpa se ela se apaixonou Fica, fica, louca, e vem me ver, já vai chegar Fica a égua Fica, égua Fica, égua, fogo, e paredão chegou Ela quer me ter, quer me ter, quer me ter direto, quer me ter direto E ela quer me ser Fica assim E ela quer me ter Ela quer me ser Quer me ser de verdade Fica em amaneu Vem comigo, vem comigo E ela saiu do chão, do chão Não venha como se ela E ela puxa, fica louca Ou se nem fica louco Não pode nem me ver Tira a roupa E ela saiu do chão, do chão Não venha como se ela se apaixou Fica louca, fica louca Ou se nem fica louco Não pode nem me ver Tchau, pai E a galera tá aqui, bancada aí, ó Obrigado pela presença Ela quer me ter, ela quer me ter Me ter direto, me ter direto Ela quer me ter, ela quer me ter Me ter direto Mais uma Vai, vai Espazes, eventos Pousada, paraíso O nome do amor Pousada do amor do Renascença 3 Jorge Pizza Amorita Vai, 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 vai Meio Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai Vítode, motorista, vai Meio Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai O Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai Piracare, Passa, vai Espera, cara, me vai Carnaval Tem chica, égua do bloco Ponte das Chicas Lá na cidade de Coelho Neto do Maranhão Vou de novo, vou bem pra cá Aprender que você vai ser bem-vindo Vira a cara e passa a vara A dançar do violino Vira a cara, aprende que você vai ser bem-vindo Vira a cara e passa a vara Vira a cara Pedro Rogério, Pedro Oliveira Vira a cara e O Doni Berra, Daniel Oliveira, o rei da mulherada Hoje tem Vira a cara e passa a vara 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 Hidráulica, RC Alô, Mauro, Filho, Volta, Brasília E essa menina, muito supeca Chega na latinha, deu uma ralada neve Essa menina, muito supeca Pegada na latinha, deu uma ralada neve A gostosa é pra descer Gelada é pra beber A gostosa é pra descer Gelada é pra beber A gostosa é pra beber A gostosa é pra beber A gostosa é pra beber Atenção, Maranhão, bota a mão na cabeça Mão na cabeça Atenção, 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 Terremoto Todo mundo no chão O chão, 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 chão Esse é o melhor, que banhou o bloco no Brasil Hã, 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 hã Bora beber, ia mar que a Cha puréu, acabou de começar Alô, vai beber Esdourado Bota o baixinho, bota o baixinho Bota o baixinho, bota o baixinho Essa aqui Eu quero a participação do meu bloco terremoto Quem gosta de beber uma latinha de cerveja aí? Cadê? Me dê um isopor de latinha aí, Gil Me dá um isopor desse aí pra jogar pra galera, rápido Traz aqui, rápido, rápido Bem rapidinho Ó, quem tá bebendo cerveja, levanta a latinha aí Quem quer um isopor pra colocar a sua cerveja? Olha aqui, ó Eu estou com vários isopores pra botar a latinha de cerveja Levanta a latinha de cerveja aí, quem tá bebendo? Quem quer um isopor desse aqui, ó Da Royal Centro Automotivo Quem quiser um isopor, aqui ó Eu vou jogar, o vento vai levar Ó, ó, ó Eita Essa menina, muito se peca Pega na latinha Deu uma ralada nessa Essa menina, muito se peca Pega na latinha E tá gostosa é pra descer Tá gostosa é pra descer Tá gostosa é pra descer Atenção meu bloco terremoto Todo mundo bota a mãozinha na cabeça aí, ó Mão na cabeça, dá uma mexidinha Mão na cabeça Mão na cabeça Bota a mão na cabeça e vai no chão, no chão, no chão Vai! Eita, deixa pra descer Mão na cabeça e vai no chão Há lá 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 Coloca o terremoto Obrigado pela presença de todos Só quem é palmeirense levanta a mão e grita aí Os flamenguistas Essa aqui é só para os flamenguistas Rapaz, vocês viram aquele jogo com o Vasco da gama? Flamengo e Vasco Meu Deus Deixa ela ágil, né? Os meninos jogam lá Vamos lá, Rogerson Espanca aí, ladra Chica, chica Toma, toma, que é de graça Toma, 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 que é de graça Toma, 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 que é de graça Ela não malha, não vai tocar na minha Ela não malha, não vai tocar na minha O terremoto só caminha Ele só caminha Ela só se meia, ele só caminha Ela não malha, não vai tocar na minha Ela não malha, não vai tocar na minha O Carlos Júnior só caminha Falou, Carlos Júnior Só caminha, hein? Ela só se meia, ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha Esse é o bloco de remoto Ela só caminha Ela só caminha O terremoto O maior e melhor bloco do mundo O terremoto O maior e melhor bloco do mundo O terremoto Vem comigo E ela não malha, não vai tocar na minha Ela não malha, não vai tocar na minha E a pipoca só caminha Só caminha E ela só caminha Quem dá pipoca, levanta a mão aí E ela não malha O bloco só berando Ela não malha, não vai tocar na minha Eu sou mais um terremoto E ela só caminha Alô, bloco o terremoto Vai, vai, vai Ela só caminha E 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 ela só caminha Veja a silêncio Despoja a silêncio Havaianos 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 a silêncio Ela vai se oferecer Ela aguenta e não aguenta Ou será que ela aguenta Ou será que ela aguenta Ela vai se oferecer Todo mundo no chão Ceda 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 De câmera Ceda Vem comigo Vô andar no prato reto Pra mim pra valer Faz o vendedor Vô andar no prato reto Pra valer Faz o vendedor Ela aguenta e não aguenta Agenta e não aguenta Força nossa bagagem é um ar chegando do chão Cedo! Caneira lenda Cedo! E canseira lenda Deixa eu cair meu tempo VADICAL GES VADICAL REFORQUE Ela vai sentando em câmera linda Sucata som, esse tem futuro Sucata som Sucata som, olha lá meu parceiro, Mauro Sucata som Eu vou dizer como é que Todo mundo fazendo essa dança Mas a minha aparência Ela fica na mão, eu vou dizer como é que é Todo mundo fazendo essa dança Todo mundo vira de ré, vira Venha de ré, venha de ré De rato, de rato, de rato, de rato Uh, uh, uh Oh, pari, pari não Bote a mão na cabeça Oh, pari, pari não Bote a mão na cabeça Oh, pari, pari não Bote a mão na cabeça Oh, pari, pari não Bote a mão na cabeça Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui De rato, de rato, de rato, de rato Uh, uh Nós estamos aqui perto da barraca laranja Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Não venha cama box que não passa tudo escuro Não venha cama box que não passa tudo escuro E a galera bela pizza Na cama de pau duro Na cama de pau duro Levanta a mão quem vai dormir na cama de pau duro Quem já dormiu na cama de pau duro Levanta a mão e dá um grito Muito prazer, somos a banda Chica Égua de Teresina Piauí Estamos invadindo a avenida Vamos entrar agora na parte, daqui a pouquinho vamos estar ali nos camarotes E vamos transmitir alegria pra galera dos camarotes Essa aqui é sucesso da galera Olha o tanto de menina, olha o tanto de menina Tinha mil, duas, três mil Tudo de quatro pra cima Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Quando eu disser Tinha mil, duas, mil, três mil Todo mundo grita Tudo de quatro pra cima Beleza? Tudo de quatro pra cima Ensaiando Tinha mil, duas, mil, três mil Tinha mil, duas, mil, três mil Olha o tanto de menina, olha o tanto de menina Tinha mil, duas, mil, três mil Tudo de quatro pra cima Olha o tanto de menina, olha o tanto de menina Tinha mil, duas, mil, três mil Tudo de quatro pra cima O T-U-T-I-M-A O T-U-T-I-M-A Outra vídeo é minha filha assituda, que a tua tação inteira De quanto a serra aqui eu tô de praticamente Aqui é xingarrega, viu? Vai! De quatro acima e de quatro Qual maior e melhor bloco, bloco de remota De quatro acima, de quatro acima, de quatro acima de quatro acima De quatro acima, de quatro acima 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 De quatro a cima, de quatro a cima, de quatro a cima, de quatro a cima De quatro a cima, de quatro a cima, de quatro a cima Depois do show a gente vai comer sushi No racate sushi vai chumperia Tá querendo me dar um beijo, tá querendo meu copeteiro Tá querendo me agarrar, relaxa, pode rolar Tá querendo me dar um beijo, tá querendo meu copeteiro Tá querendo relaxa, pode rolar Depois do show vai ser tudo nosso Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Ô galera massa Tudo nosso, tudo nosso Depois do show vai ser tudo nosso Tá querendo me dar um beijo, tá querendo meu copeteiro Tá querendo me agarrar, relaxa, pode rolar Tá querendo me dar um beijo, tá querendo meu copeteiro Tá querendo meu copeteiro Alô bloco terremoto Pode rolar Depois do show vai ser tudo nosso Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso E depois do show vai ser tudo mais Tudo mais, tudo mais Tudo mais, tudo mais, tudo mais Tudo mais, tudo mais Se você cair na minha mãe Quem acha disso? Os corpos de Deus Tavaianos de Deus Olha essa de Deus Go! Go! Fodical, água de coco Pra mim tanto faz Gostar quando fica louco Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O risco com água de coco Pra mim tanto faz Cheio de tesão Cada vez eu quero mais Eu quero mais Se você me quer pra malar Um, dois, três, quatro Pra ficar gostoso eu jogo o clima lá no ar Fodical, água de coco Pra mim tanto faz Cheio de tesão Cada vez eu quero mais O risco com água de coco Pra mim tanto faz Tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O que é isso? Uma rola aqui Um, dois, três, quatro Pra ficar gostoso Sai do chão! Sai! Viu! 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 E pode ficar um água de coco na vida tu faz Fica louco e cada vez eu quero mais Eu quero mais O risco e um água de coco na vida tu faz Cheia de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vai 1, 2, 3, 4 Pra ficar gostoso sai do chão E acima, acima, acima Encima, acima, acima Acima, acima, acima Só que se cai pra mim Vamos embora, vamos embora Mais uma, mais uma, mais uma Vai, vai Você nunca vai me dizer pra mim E o olhar já revelou Te levar pra dar uma volta pro meu mundo Estourar a sentir menos mais profundo Muitos prazer, Chico, a égua Vai, é, sou o cúdico, sou o cúdico Vai, amor Vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só tem a mão e satisfa Vai, amor E aí, galera Tem que ser agora Vê se não demora Eu vou chamar Segura meu trio, segura meu trio Segura aí, segura aí Vou fazer mais um sucesso pra você Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar o dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou pagar o meu coração No rei de paixão No rei de paixão E meu coração não Chega de sofrer Meu ponto final Não vou mais chorar Como eu chorei Nem me lembrar De um dia que eu te amei Não é mais tristeza, mas eu sou lindão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou lá chorar, não vou chorar Nem me lembrar, mas eu já chamei Não é mais tristeza, mas eu sou lindão Vou fazer pirraça pro seu coração Alô, R.A. Viagens Vamos joga não? Vamos dar de roupa Segura, pega o som Olha só Mais um sucesso aí, bora Rogesso Chama aí ladrão Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois se eu pegar ela eu vou querer Pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Ela tá pra fechar me olhando Minha amiga dela tem em olho Tua tá me foquerando E a outra é meu ex-amor Se eu pegar ela eu posso louco Se eu pegar ela eu posso louco Se eu pegar ela eu posso louco Vou levar no bloco Terceira pra fechar me Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois se eu pegar ela eu vou querer Pega tudo, tudo Pega tudo, tudo Pega tudo, tudo Joga a mãozinha pra cima Bora Lulu Essa aqui é sucesso, é estourado Vai Lulu Música Hoje não é sensação, avaleça meu irmão Que dia, bom dia, vai descendo até o chão Bora, marra, aqui na batera, bora, bora E vai fazer, só, 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 só Já é sensação, a nova dessa, meu irmão Que dia, bom dia, vai descendo até o chão Vou marra, aqui na batera, bora, bora Loco, derremoto, descendo até o chão Tchau, 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 tchau Atenção, bloco, derremoto Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Entra comigo assim, ó Ô galera, ela em casa Festa da piscina Pode chamar a trima Pra cima, chica Jute e gute Jute e gute Jute e gute Jute e gute Eu vou pra cima Jute e gute Na frente da piscina Oh lelê, 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 oh Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Isso é sucesso, meu irmão Chica sim Esse daqui é sucesso Salve, salve, rei do baião, Luiz Gonzaga Quero que todo mundo canta comigo assim, ó Pegador Pegador Numa tarde vento estou Lá do mundo se parar Sou lembrando do seu vaqueiro que não vem mais adoiar Tanto mais adoiar Eu tô valente a cantar Pegador Pegador Foi sacudido com a cove Pegador do senhor Só lembrando o seu cachorro que é da hora Sua dor É demais É demais Você pegou Vai chorar Com amor O poorest Quer? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Quem gostou, joga a mãozinha pra cima Quero ver todo mundo cantar comigo assim, ó Vida longa ao rei, vida longa ao rei Agora o Mahalak, ao rei Vida longa ao rei, vida longa ao rei Vida longa ao rei, vida longa ao rei Vida longa ao rei, pedal, pedal Vida longa ao rei, vida longa ao rei Vai chegar o rei dos paredões de sol, papai Quem sobe e canta? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Falou, Fred! Fred auê! Auê Produções! Eu não fui nada pela festa que eu tive Nada nunca tinha, sem a mim Chegou o rei dos paredões Ele te deixou sozinha por alguns minutos E me aproximava e aqui de Deus Tipo esse cara que fica bom Perde a noção Onde foi então o seu olhar Se cruzou com o medo pela primeira vez Foi paixão e falou Que a solução Chica é a guarda de Merezinha Quando temos a hora expandido R.A. O tempo perdido R.A. V.A. Nunca vai saber Nunca vai saber Vida ou meu rei Chica é a guarda de Merezinha O rei dos paredões chegou para você O rei dos paredões de som Vida longa ao rei Então toma, maestro Canta comigo O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões de som Luciano Meu perfeito Luciano Leitor Muito obrigado Por estar apoiando esse evento O perfeito Luciano Leitor Olha o camarote dele aí O rei dos paredões de som O rei dos paredões O rei dos paredões Obrigado Conexia, tamo junto, vamos embora. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, que vida longa ao rei e a banda Conexia. Bora, Mahalaki! Eu levei aquela alineira pra dar um rolê na praia, o sangue ficou babando quando ela tirou o assar. Eu levei aquela alineira pra dar um rolê na praia, o sangue ficou babando quando ela tirou o assar. Chega o cardápelo, ela me desce a sal, vou a cabeça, só que a cabeça, se ela chupa cabeça me dá o rabo. Obrigado Conexia, chupa cabeça, refoque o caro rabo, chega a lera ropa, chega a lera ropa, chega a lera ropa. Tá vendo a lera, marca o fogo, deixa chupa cabeça, chupa cabeça, chupa cabeça. Conexia, me dá o rabo, chupa cabeça, chupa cabeça, chupa cabeça, chupa cabeça, chupa cabeça. Só quem ama Jesus Cristo levanta a mão e dá um grito. Bora, Brau! Eita, Brau! Bora, cabairão! 18, sim, 14, não, vem, vem, curtir o negão. 18, sim, 14, não, vem, vem, curtir o negão. 18, sim, 14, não, vem, vem, curtir o negão. 18, sim, 14, não, vem, vem, curtir o negão. 18, mama, 14, cansa. 18, mama, 14, cansa. 18, mama, 14, cansa. 18, mama, 14, cansa. Fala com o Renan Desculpa! Desculpa 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 Mais um Vai! Vai dentro! Da boca! E cola na boca! Chuva, chuva, olha só, meu Deus! Chuva, chuva, chuva! E você quer vida longa, ô rei! Você quer Chuva logo, vai não, neném. Você quer de que? Meu nome é ótica Maranhão! Você quer de que? Ótica Maranhão! Descima, meu rei! Obrigado, gente, obrigado Chupa, chupa, chupa Vai, me ganharia da LN Manificadora Mais um, mais um, mais um Meu amor, você vai gostar Do movimento que eu vou te ensinar Comercial Paulinho Camargo, gente, megane Do movimento que eu vou te ensinar A filha de habitar pobre E pedindo um pouco Eu vou te ensinar de Timor a bordo Vida, homem, homem E se gostasse, então relaxa 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 Tô com o terremoto Tô com o terremoto Tô com o terremoto Feliz aniversário, Gilcimar Oliveira Gilcimar, dia 2 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns, Juscelê Aquele dia Aquele dia Nunca sei Feliz aniversário Muitos anos de vida Com quem será? Com quem será? E a gente vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Vai depender de quem? Como é o nome? É Silveira Silveira! Ah, bom! Valeu, Gil, obrigado! Silveira! D-d-d-décima Vamos simbora T-d-d-d-décima T-d-d-d-d-d-d-d-d-d Hoje eu trago pra você, a mais nova sensação São três, velocidade, na velocidade Na velocidade, um Na velocidade, dois Na velocidade, três Na velocidade, três Na velocidade, três Na velocidade, dois Hoje eu trago pra você, a mais nova Tem gente demais aqui Na velocidade, um Ótico amarelo Vai no chão, vai no chão Vai no chão Bota a mão no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Na velocidade, dois Na velocidade, dois E na velocidade, três Vai no chão, vai no chão, vai no chão Gião, vai no chão, vai no chão Growth Miquete, três Buscando a mão no chão, vai no chão Vida Longa é o rei Vida Longa é o rei Vida Longa é o rei Alô Jair Maite, nosso vereador Vida Longa é o rei Tome, 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 tome É um beijo para não, esse aqui tá louco, fala de bebê, ó Tome, 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 tome Levanta a mão quem vai fazer amor hoje Vou me passar a majestade A sacadão via única Fazer o nome A sacadão via única Muito prazer, chica égua Espera aí, espera aí, muita calma, muita calma Espera aí, pera aí, muita calma, muita calma Eu vou, calma aí, calma aí E aí Música E na hora do amor, novinhas Todo mundo gemendo É assim que ela geme, é assim que ela geme, é assim que ela geme Ai, 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 ai É assim que ela geme, é assim que ela geme, é assim que ela tem Ai, 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 ai Vossa majestade mandou você Vossa majestade mandou você É assim que ela geme 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 Radical Jete Vira, 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 vira Todo mundo levanta a mãozinha direita Vira todo mundo pra ponte, pra ponte Levanta a mãozinha direita fazendo assim Hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem, hoje tem, hoje tem Todo mundo sai correndo aí É pode, é pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho dos solteiros? Todo mundo vira pro outro lado Fica de costas pra ponte, pra ponte De costas pra ponte, todo mundo Levanta a mãozinha direita fazendo assim Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Todo mundo sai correndo, correndo É pode, é pode Tava em casa me arrumando Pra vir pra balada Quando eu fui calçar a meia A meia tava furada Tava em casa me arrumando Pra vir pra balada Pra vir pra balada Quando eu fui calçar a meia A meia tava furada Não vou comer as provas 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 A polícia militar é uma forte, viu? Nova! 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 Tá tudo bem aí, tá tudo bem? Tá legal? Nova! Não vou comer as provas Qualquer coisinha, fala comigo Comer as provas Bota abaixinha, tempo Levanta a mão quem veio com a meia nova Vocês aí, alguém tá de meia nova aí? Alguém veio com a meia nova? Vocês aí? Ou estão com meia velha? Os policiais Alguém está com meia nova ou meia velha? Tá cortando, Rodrigo? Tá com meia velha aí, tá? Rodrigo, microfone, Rodrigo Tava em casa me arrumando Pra vir pra balada Quando eu fui calçar a meia A meia tava furada O cinema tava se arrumando Pra vir pra balada E quando foi calçar a meia A meia tava furada Não vou comer as provas Só vou comer as provas Não vou comer as provas Vou comer as provas Se eu pedir você me dá Sua mãe não briga não Se eu pedir você me dá Sua mãe não briga não Então me dá Me dá Me dá Cuida tu com essa menina, ela na careta Ela bebe, fuma, namorada Cuida tu com essa menina, ela na careta Ela bebe, fuma, namorada Levanta a mão quem conhece a Marcela Vem mamá, vem mamá, vem mamá, vem mamá Vem Marcela Vem mamá, vem mamá, vem mamá Senta, 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 senta na minha sequenta Senta, senta, senta na minha sequenta Senta, senta, senta na minha sequenta Senta, 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 senta novinha Senta novinha, senta novinha, senta novinha Senta novinha, senta novinha, senta novinha Senta novinha, senta novinha Calma, pra que ficar nervosa? Sou experiente Meu pai já te ensinou, também ficou triste Calma, pra que ficar nervosa? Sou experiente Meu pai já te ensinou Pode ser a liberdade, todo retido Mas senta no colo do pai, senta no colo do filho Senta no colo do pai, senta no colo do filho Senta no colo do pai, senta no colo do filho Senta no colo do pai, senta no colo do filho Senta no colo do pai, senta no colo do filho Um, dois, três Quem gostou dá um gritão Danilo Cedês Moral, Gabriel Cedês, Jefferson Cedês Eita Vou pra cá que eu tô ouvindo daqui, meu Ali da frente eu não tô escutando nada Assim Levanta a mão quem se acha o homem mais inteligente em sua casa Ah, bom, tá chegando aqui, tá chegando Tá chegando Eu te juro que eu não tô ouvindo, Cavaquinho Subiu no tédio do mercado Foi de norte até o sul A bola agora é Foi de norte até o sul Eu bati o bumbum no cabu Bumbum no cabu Bumbum no teto do meu carro Foi de norte até o sul A bola agora é Bate o bumbum no cabu Bumbum no teto do meu carro A bola agora é Bumbum no teto do meu carro Bumbum no teto do meu carro Eu vou fazer um churrasco Me ajude, meu irmão Eu vou fazer Eu vou fazer Um churrasco Me ajude Carnaval ... Quatro mil é meu, come o seu Eu comi o seu Eu comi o seu Comi o seu Chegou. Um, dois, três. Valeu, os labas. Estamos juntos, parceiro. Alô, tia Célia. Estouraremos. Direto das Arábias. Pode ir, Luciano, vá. Pode acabar, vai. Vai. Boa, Luciano. Novinha. Boa, novinha. Boa, novinha. Vai subindo, mamãe. Subindo, mamãe. Subindo, mamãe. Vai. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Vem com tudo. Balanço o pedinho. Balanço o mundo. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Vem com tudo. Coloca o terremoto. Balanço o pedinho. Balanço o mundo. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Balanço o pedinho. Balanço o mundo. Vem, vem. Vem com tudo. Vem, vem. Se liga aí, ó E vai descendo, mamãe Descendo, mamãe Descendo, mamãe E vai subindo, mamãe Subindo, mamãe Subindo, mamãe Vai descendo, mamãe Se liga aí, ó Vai subindo, mamãe Subindo, mamãe Vida longa, ó, vem Vem, vem, vem com a turma Vem, vem, vem Vem, vem com tudo, vem, tia Balança o peitinho, balança o bumbum Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem comigo Balança o peitinho, balança o bumbum Vem, vem, balança o bumbum Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Balança o peitinho, balança o bumbum Vem, vem, vem com a turma Vem, vem, vem com a turma Vem, vem, vem Alô, bloco, o terremoto Vai cair labrão, olha o chica Todo mundo vai no chão Chão, 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 chão Chicaí galera Tio Sobrado Caval Cheguei O Jusson Brown não tem pouco, o Jusson Brown faz boquete Começou mais, não tem pouco, começou mais, faz boquete Começou mais, não tem pouco, começou mais, faz boquete Gente, eu vou parar aqui só um minuto enquanto a gente passa dos fios e fazemos a curva Olha o sucesso da galera aí Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Cuidado aí, cuidado aí Vai Bote a mão na cabeça Bote a mão na cintura Bote a mão na cabeça, bote a mão na cintura Dançando, dançando, dançando Eu quero que eu tô dançando, dançando Hoje eu sei lá dançando, dançando Pedro Oliveira tá dançando, dançando Além de Zani tá dançando Canta Siena, Canta Sano É Lilton Dentech Vamos, Cibalu Sino Meu parceiro é Lilton Dentech Vem comigo Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Bote a mão na cabeça, com a mão na cintura Bote a mão na cabeça, com a mão na cintura Bote a mão na cintura Cuidado aí, cuidado aí Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Muita calma Vamos embora, vamos embora Mais um Dançando Largadinho Largadinho Se você quiser, pode dançar Largadinho 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 Balanço do vento Dançando Largadinho 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 O Gilson Brown tá dançando Largadinho 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 E aí Fazer as antigas aqui pra recordar Pra cima Gostoso, gostoso, gostoso Olha no põe, põe, põe Me faz enlouquecer Olha no põe, põe, põe Olha no põe, põe Olha no põe, põe, põe Vou pegui no compa O compa dessa menina Esse é meu nome Chega no enderecido A ver seu corpo E a galera do São Paulo vai cantar assim Iê-chan, alô-i-chan Quem foi do bloco terremoto, bota a mão na cima Olha aqui, Iê-chan, alô-i-chan Iê-chan, alô-i-chan Iê-chan, alô-i-chan Olha que caberão Eu pegui no compa O compa dessa menina Esse é meu nome Olha chegando em Derezina, vê? E a galera que gosta de namorar, bota a mão pra cima Iê-chan, alô-i-chan Iê-chan, alô-i-chan Iê-chan, alô-i-chan Iê-chan, alô-i-chan Pra cima, pra cima É na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambulê É na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu Você pode sambar com o bambulê É só se ligar pra você aprender É samba no pé Ai que gostoso A menina se quebra Beleza pura Menina, pra cima As meninas, meninas Meninas, olha Vai no bambu Bambu Vai no peixinho Bambu Vai descendo devagar Bambu Vai até embaixo Agora roda Roda, roda, roda E essa é a nova dança, aquela senta, levanta aquela senta Galera movida álcool Senta, 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 senta Vai, olha, levanta aquela senta Levanta aquela senta Levanta aquela seta Levanta aquela seta O seu ligue tá maneiro GF adesivos O canal vai gritar E o parceiro é Gerson E a galera do Max Guys Todo mundo gritando Isso é Chica Ega Isso é Chica Ega Essa é a nova tença Levanta aquela seta Levanta aquela seta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra mim é? Obrigado Levanta aquela seta Levanta aquela seta Levanta aquela seta O seu lugar de quem? Levanta aquela seta Corro! Habitar imóveis! Sete caramba! E o sucesso! Enxergar-se! A velha não é mais! Abre a serra! 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 Amino! Atenção mulherada! Abri o rabo! Abre o rabo! Esse rabo é gratidante! Abri o rabo! Esse rabo é gratidante! Abri vo rollo! Criado escalar-se! Se o Chicago é meu Henrique! Abre o 열�ão! E o sucesso! Jair Meiner Quem gostou dá um gritão Todo mundo, todo mundo Aí dentro, aí dentro Todo mundo pega no ombro do amigo e diz assim Aí dentro, amigo Todo mundo abraça a amiga e diz Aí dentro, minha irmã Dê um forte abraço Todo mundo abraça, todo mundo Todo mundo abraça, todo mundo e diz assim Aí dentro, aí dentro Aí dentro A dona Júcia eu conheço Vamos todos nós cantar os parabéns pra ela, Luciano Bora junto, bora junto Alô, Fran Cadê o Fran, cadê? Hoje é aniversário do Fran também, viu? Aniversário do Jusce Ma Oliveira também Todo mundo, vamos cantar juntos Parabéns pra você Jusce! Muitas felicidades Bora, Gil! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vai depender Vai depender Se o Silveira Pagre Ela senta escancarando Olha o sucesso aí Todo paraíso E essa menina fazendo amor É o mundo se acabando Essa menina fazendo amor É o mundo se acabando Troca o terremoto Na avenida Usa, pega ninguém Eu tô fazendo amor Tem rainha no prazer Faz mais coisa machucando O chão Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta E essa menina fazendo amor Tá acabando Muito obrigado pela presença Obrigado Hoje tem, hoje tem Senta, senta Foto Brasília, esse é o camarote, Foto Brasília Mauro Filho, Foto Brasília, Construtora União Olha aí, galera, só os ricos e famosos E essa menina fazendo amor, é o mundo se acabando E essa menina fazendo amor, é o mundo se acabando E essa menina fazendo amor, é o mundo se acabando Só quem ama Jesus Cristo, levanta a mão e dá um grito. Detalhes tão pequenos de nós dois, esse cara sou eu. Novinha safada. Esse é o camarote do homem mais rico que tem. Tem postes, paredão pra mil levantando a galera. Senta, ela senta, ela senta com força. Ela senta com força. Todo mundo bota a mão no joelho e senta. Olha o sucesso aí. Cê tá. Todo mundo vem. Dá um abraço no amigo que é viado. Todo mundo abraça quem é viado. A ponta pro viado. A ponta pro viado. A ponta pro viado. O que que se caiu é ganhado? Nosso prefeito, Luciano Leitor. Olha, chama extra. Olha o TNT aí, forte. Novinha safada, novinha safada, novinha safada. Ela vem da mulher e deixa de ser moço. Coloca o terremoto, deixa de ser moço. Ela senta, ela senta, ela senta com força. R.A. Viagens. Alô, Ramon, sim. Ela senta, ela senta, ela senta com força. Alô, seu Ramon. Ela senta, ela senta, ela senta com força. Depois, cara de raiva, senta com força. Luciano Leitor. Alô, Ramon Júnior. Meu cara é meio forte. Vai. Ela senta, ela senta, ela senta. R.A. Viagens. Ramon Júnior. Ramonzinho. Ela senta, ela senta, ela senta com força. Ela senta com força, ela senta com força. Ela senta, ela senta, ela senta com força. Ela senta, ela senta com força. Ela senta, ela senta com força. R.A. Turismo. Bora, Mahalak, na batera. Vai começar a 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 batera. Eu vou segurar o seu coração. Bora, polícia! Vai começar a batera. Agora vai começar a batera. Puxa o sombral, vai fazer sua dica É o caberão, vai fazer sua dica É o caberão, vai fazer sua dica Puxa o sombral, vai fazer sua dica Puxa a cultura, vai começar a bateteira Vai começar a bateteira Eu vou me durar Olha a polícia aí Isso, xixi Puxa, 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 puxa Olha onde o Rodrigo está Quem gostou dá um gritão Levanta a mão só quem gosta do prefeito Luciano Leitoa Quem gosta do Luciano levanta a mão e dá um gritão aí Minha banda, Chica Ego, uma salva de palmas para o prefeito Luciano Leitoa Todo mundo, uma salva de palmas para o nosso prefeito de Timó Muito, muito obrigado por estar apoiando esse evento É um evento que... Tem quantos anos aqui sendo realizado aqui? Seis, três, treze? É mesmo? Já tem treze anos, ó, esse é meu primeiro ano aqui no Zé Pereira Eu espero daqui a trinta anos estar aqui, novamente Sempre, todos os anos Então, ó, Luciano Leitoa com o meu parceiro Rossi Ney São pura, pura, pura cultura Alô, Darlan! Rossi Ney e Luciano Fim de semana tá chegando Mas que beleza Tô com o Luiz que é de bom? Tô com o Luiz que é de boa, eslova e cerveja Tô comendo as bunda, tô comendo as bunda, tô comendo as bunda Tô comendo as bundas Jota-se, joão'vea e Booat A mena solta Tem a barriga tá grande A mena solta A mena solta A mena solta E a barriga tá grande Eu tô comendo as mudas, tô comendo as mudas A barriga tá grande, tô comendo as mudas Tô comendo as mudas, minha barriga tá grande Tô comendo as mudas, minha barriga tá grande Tô comendo as mudas, minha barriga tá grande Ai dentro, ai dentro Bora simbora, vai lá que não é terra de cima, vai Alô bloco terremoto Primeiro tiro, inesquecível Hoje tem, hoje tem, hoje tem Eu lavo, eu passo, eu te amasso Vou dizer o que eu não faço Eu lavo, eu passo, eu te amasso Vou dizer o que eu não faço Só na cozinha, só na cozinha Só na cozinha, só na cozinha Pesca na perreca dela Pesca na perreca dela Pesca na perreca dela Pesca na perreca dela Câmara e moça Só no gusinho, só no gusinho Só no gusinho, só no gusinho Do Imbaí, Marianaque Só no gusinho, só no gusinho Pega na peleca dela, pega na peleca dela Pega na peleca dela, pega na peleca dela Logo o terremoto Pega na pintinha dele, pega na pintinha dele Pega na pintinha dele, pega na pintinha dele Pega na pintinha dele, pega na pintinha dele Sushi, caramba, meu Olha o Marianaque na bateria Atenção, atenção, novinhas De Sushi Quem gosta de homem rico, levanta a mão e dá um grito Vem comigo Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Se te carrega meu rei A melhor banda do Piauí Hoje, aqui no Timor No bloco terremoto Atenção, atenção Quem gosta de novinha, gostosa e bonita Levanta a mão e grita Chica a égua Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito Pega no peito, pega no peito, pega no peito Balança os peitinhos, balança os peitinhos, balança Balança os peitão Se a novinha que não tem peito, não se desiluda Toma bem com o peito, vai trazer o cabra Aquela que não tem peito, não se desiluda Quem não tem peito, vire, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Rimpi na bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Chica a égua É Chica a égua É Chica a égua Vivo, aqui no Zé Pereira Vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Olha o aquecimento do bota Prepara, Chica a égua Aquecimento do bota Aquecimento do bota Aquecimento do bota Bota, 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 bota Ô bicha boa do caralho Bota, bota, bota Acelerou Chica é igual meu rei Chica é igual meu rei Aquecimento no bota Hoje tem Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Acelerou, vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Foi no final daquela festa que eu tive Sentada no cantinho, sozinha nem Logo vai chamar sua atenção Deixei sozinha por alguns minutos E você vai pedir de luz De ver quando o cara que foi Perde a noção Foi então Sem olhar Que cruzou a canção Pela primeira vez Foi paixão Faltou E essa dança Eu acabei de encontrar Quando os namorais surgiram Pra ser o tempo do tempo perdido Juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Toma paixão e vem com o disco Tá combinado na frente do agente não se olha Nunca vai saber Foi no final daquela festa que eu te vi Louco pra chamar Ele te deixou sozinho por alguns minutos E eu que te trouxe Só vocês vão cantar Foi E na vez com o seu Foi paixão Atenção Maranhão Só a galera vai cantar minha banda Só vocês vai Vamos Ele nunca vai saber Feito uma paixão Tá combinado na frente dele a gente não se olha Só quem tá apaixonado Levanta a pancada Tamo junto, parceiro Valeu, Thiago, trezão Ojo sim, lá Não se olha No percussão No percussão Me deu tom maestro Me deu tom maestro Me deu tom maestro Quem sabe que anda comigo assim, ó Olha o fio, olha os fios aí galera Cuidado com os fios Agora é o baú da Xica Abre o baú Bora abrir o baú, abre o baú Abre o baú, abre o baú Olha o cavaco do Gil Sombral aí Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul E a moda agora é Bate o bumbum no cabu Bate o bumbum no cabu Bora, bora, bora Bate o bumbum no cabu Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul E a moda agora é Bate o bumbum no cabu Bate o bumbum no cabu Bate o bumbum no cabu Minha moda agora é Bate o bumbum no cabu Minha moda agora é Bate o bumbum no cabu Cabu Bate o bumbum no cabu Cabu Bate o bumbum no cabu Bate o bumbum no cabu O que se quer o meu rei E eu vou fazer um churrasco Alô Getúlio, abraço Getúlio E eu vou fazer um churrasco Eu e o macarrão Malendo terremoto, alô Getúlio Tio é meu, come o seu 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 Comi o seu, comi o seu Comi o seu, comi o seu Comi o seu, comi o seu Nas 3D você tem que me dir Comi o seu, comi o seu Comi o seu Alô, seu carter Comiça, 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 comiça Comiça, comiça, comiça Se te cair com a mãe Vamos filmar Danilo vem de CD pirata, tem o quadro originais Ele vem de CD pirata, tem o quadro originais Danilo vem de CD pirata, tem o quadro originais Ele vem de CD pirata, tem o quadro originais Me ajude por favor Me ajude por favor Me ajude por favor Vem de CD pirata, vem de CD pirata A justiça é uma, eu vou chamar Vem gostosa, vem 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 E aí eu to me apaixonando Eu to me apaixonando Gato, eu to me apaixonando E aí eu to me apaixonando Eu to me apaixonando Chico, cara digesto Oh gata mamma me olhando Oh chupa me olhando Mamma me olhando Chupa me olhando Chupa me olhando Chupa me olhando Chica, amor Olha o bloco terremoto, essa noite foi linda, 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 linda Boa novinha, eu vou te dar um desafio, então não se preocupe, é grande mas é macio Boa novinha, eu vou te dar um desafio, então não se preocupe, é grande mas é macio Vem ficar me olhando, me desejando, eu tô querendo Vem ficar me olhando, me desejando, eu tô querendo Vem ficar me olhando, me desejando Vem ficar me olhando, me desejando Segura e não solta, segura e não solta, segura e não solta Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Bloco Todo mundo tira a camisa Bloco terremoto, todo mundo tira a camisa Todo mundo, homens e mulheres, tira a camisa 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 E agora conforme Olha para a pessoa que você quer beijar na boca E diga assim pra ela Amor, hoje tem Hoje tem Eu quero Eu quero Olhe nos olhos da pessoa que você quer beijar Chegue até a moça Agarra e beija Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo De avatar Eu não sou desse mundo Se o mundo é gay Ele não me aceita E a galera que gosta Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Enquanto cada ponto ao quadrado, temos que respeitar Ô boi, 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 oi da cara preta Ô boi, 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 oi da cara preta Ô paga esse menino que não gosta de Sai do chão, sai do chão Eba, coxa de Eba, coxa de Eba Sol de sombrão, sol de sombrão É? Nossa Quando ela desce Entra Quando ela sobe Marchuga, marchuga, machuga, machugatense Passa nela, passa nela, passa da cara dela Essa é o sombral Nela, passa nela, passa a cara dela Na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa Passa nela, passa nela, passa Basta abaixo de sombral Quero te dar Quero te dar Quero te dar Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma de graça Você, 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 você E o doutor falou Sabe que não come fintura, não come gordura Você pode engordar Ela não me dá um peixe frito Ela só me dá o cu E ela só me dá o cu Ela só me dá o cu Ela só me dá o cu E o doutor falou Fude bem na casa Hoje eu como a pintura, eu como a gordura Você pode gozar Eu como a pintura, eu como a gordura Ela não me dá um peixe frito Ela só me dá o cu Ela só... Rossi Ney, você gostou do show? Ela só me dá o cu Usa, abusa, faz o que quiser As meninas da bonona gostam de coisa em pé Usa, abusa, faz o que quiser As meninas da bonona gostam de coisa em pé Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ela quer pau, ela quer Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ela quer pau, ela quer Rossi Ney Ela quer pau, ela quer Ela quer, ela quer, ela quer Usa, abusa, faz o que quiser As meninas da bonona gostam de coisa em pé Usa, faz o que quiser As meninas da bonona Só quem é da bonona aí Ela quer, ela quer, ela quer Ela quer, ela quer, ela quer E ela não se incomoda, se essa ianta levantando A mão na cinturinha deixa o corpo rebolando Você tá no calcanhar, você tá no calcanhar Eu quero ver tu balançar Você tá no calcanhar, você tá no calcanhar Você tá no calcanhar, eu quero ver tu balançar Você tá no calcanhar, você tá no calcanhar E quando eu meter, você vai se jogar E quando eu meter, você vai se jogar Eu não disse que você ia mexer, eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer, eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia quebrar, eu não disse que você ia mexer Vai, vai Fui pro interior Tava querendo dormir Fazendo cri, 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 cri Fui pro interior Tava querendo dormir Depois a perenéca Chica a égua É só descer depois de dormir É só descer depois de dormir É só descer depois de dormir Chica a égua O brau Um, dois, três Atenção, atenção Bloco terremoto Eu não posso terminar essa noite Sem cantar essa música aqui Levanta a mão e faz uma xereca Todo mundo aí Vamos fazer um mar de xerecas Luciano, ajuda o Gerson Brown É só a poeira Aquele grave Só em um tom Isso Sucesso Todo mundo levanta a mão e faz uma xereca Bolívar Coronel preto Quem gosta de xereca Quem gosta de xereca Levante a mão Faz o símbolo do amor Faz o símbolo do amor Também do xerecão Quem gosta de xereca Levante a mão Faz o símbolo do amor Também do xerecão Faz o símbolo do amor Também do xerecão Quem gosta de xereca Levante a mão Valeu, terremoto, obrigado Alô, Rocinei Vou ficar bem aqui Tchau, tchau, gente Simbolo do amor Também do xereca Eu amo, eu amo xereca, 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 xereca Alô, Rocinei, estourado Valeu, valeu, terremoto A dor do parto é grande Mas terei que partir Foi uma noite inesquecível Brincamos, dançamos, bebemos Nos divertimos Parabenizamos aí os aniversariantes Foi uma noite E que ficou na história A primeira sexta-feira no Zé Pereira De Timor O primeiro bloco a sair na sexta-feira No Zé Pereira É o terremoto E o bloco saiu completo 3 mil pessoas no bloco Valeu, gente E pela primeira vez Num bloco oficial Uma banda genuinamente piauiense Somos do Piauí Estamos aqui como banda principal da noite É uma satisfação muito grande Muito obrigado Por todos serem vindo Acompanhado O nosso trio A nossa banda Muito obrigado mesmo Agora vamos todos A nossas residências Na paz Na tranquilidade Deus no comando Sempre Valeu, bloco, terremoto Bora, Brau Eu vou botar uma barraca na Ceasa Eu vou vendê-la de tudo, meu amor Vender tão mais Que pina, cebola Isso mexer o verde Eu vou botar uma barraca na Ceasa Vou vendê-la de tudo, meu amor Acontece Aí falta uma fruta chamada Caqui Soca a boca aqui Aqui O papai vagou O papai vagou O papai vazou O papai vazou